Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito pedido por vocês, que é TUR PELA MINHA CASA Deu se você goste nesse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de se inscrever no meu canal de games, tudo fechando games, vai estar aqui em cima de parte E ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então, esse vídeo é o vídeo mais pedido aqui do canal Tem muitos vídeos, há tipo todos os meus vídeos, desde o meu primeiro vídeo, com certeza tem comentário pedindo para fazer TUR PELA MINHA CASA E hoje eu estou aqui para fazer o tão esperado, o que mais vocês aguardam, TUR PELA MINHA CASA Galerinha, e esse vídeo vai ter método de likes, e a método de likes de hoje é... 35 mil likes Se vocês baterem 35 mil likes, eu faço um TUR PELO MEU CONDOMÍNIO Então, bora lá Galerinha, agora eu estou aqui fora e se estiver dando um eco Perdão, porque aqui a gente está no corredor Então dá um pouquinho de eco E quando a gente chega em casa, essa visão Uma visão bem boa, né? Dá para ver basicamente Quase todos os cômodos Galerinha, aqui a minha sala, ela é dividida em dois cantos A sala de jantar É um dos lugares que eu mais gosto Essa é a sala onde eu vou ficar É, vocês já devem ter visto, né, galerinha? Quando a Duda chega da escola, o que ela faz? Eu me taca Que ela se taca nesse sofá Eu jogo tudo aqui em cima do sofá Então, na sala de TV tem o sofá Um quadro ali em cima Esse quadro Que é do Cristo Redentor Galerinha, e uma coisa que eu faço muito é subir aqui Pego o meu celular Enquadro o meu celular com o quadro E tiro foto É isso que eu faço Ui! Que eu faço muito E eu também, quando a gente brinca de esconde Eu me escondo aqui atrás Do sofá E basicamente é isso Então na sala tem Sofá Com minhas almofadinhas do Romero Brito Que eu amo o Romero Brito Gente, a mãe ama Ó, tem a almofadinha do Romero Brito Tem o porta-copo com o Romero Brito Ah, é aqui, ó Os dois porta-copo Desse lado aqui A gente tem o récord Um balão Que eu ganhei no dia dos namorados E eu botei ali Nunca mais tirei Enquanto ele estiver cheinho Ele vai ficar ali Só quando ele murchar que ele vai sair O papai deu dois Um pra mamãe Esse é o da mãe E um que ele me deu Mas esvaziou É Então Aqui tem fotos nossas de viagens Sim Love Tem a Dudinha Ali foi em Porto de Galinhas Muito linda, né? Claro, o centro das atenções ali Aqui Também foto nossa de viagem Aí foi em Quer chegar em casa Tem doce pra caramba Tem doce Muito doce Aí foi aonde, Dudu? Aqui Foi Maragogi É, Maragogi Nossa, essa água é linda, transparente Tem o likezinho da Duda Não sei que... Tipo, like é assim Mas meu like ficou assim Onde você fez esse like, Duda? Em Maragogi? Não Não Porto de Galinhas Não Aonde que foi? Na última viagem Em Pós-Iguaçu Ah, é No negócio de cera Saudade É, em Pós-Iguaçu Outra viagem aqui também Maragogi E ali embaixo tem tralhas Que todo ré que tem Sim Gente, tipo A sala é o cômodo Que vocês mais conhecem É, que a Duda tá sempre gravando Sim, é tipo Eu sempre gravo aqui e tal Como a gente mora em apartamento É bem apertadinho É só você vir aqui Já é a sala de jantar, né, Dudu? Quero comer Então, tipo Você tá com fome Vem aqui Prepara o manchizinho E já corre Atrás da cortina tem o que, Dudu? Tem o vidro Com o... Com o alvo Que a gente brinca De tiro ao alvo E até hoje não tiramos A gente não tira isso aqui, não Muita gente deve ter pensado Que a gente tirou Só gravou os vídeos E tirou, mas não A gente deixa ali Pra brincar, galerinha Sim, a gente brinca Nossa, muito bom E aqui vai pra sacada A varanda Onde tem a bicicleta Que é uma mini varandinha Chamada de sacada A bicicletinha da Duda Peraí, deixa eu acender a luz, Dudu Acende aqui A bicicletinha da Duda Tá aqui Sim Aqui é roupa na corda Galerinha que toda casa tem E essa é a vista Uma vista bem bonita Que bate logo pra avenida É, e aqui é a nossa vista Então Então, galerinha, bora Aproveitando que a gente já tem A sala de adiantar Bora logo pra cozinha Gente Tem um portãozinho Por causa do paçoca Sim Portãozinho Aqui tem a comidinha E a aguinha do paçoca Aqui tem cachorro Ali um pedacinho de cenoura Que ele adora comer cenoura Sim E uns brincadinhos Tá aqui Gente, aqui tem uma área secreta Ali tem uma área secreta, galerinha E a gente não pode mostrar É, ali não pode mostrar, não Mentira Garei vocês Tira, galerinha Não é a área secreta É a sala de... Ali é É Área de serviço Onde é tudo bagunçado Cheio de pano de chão O paçoca tá lá dentro Porque ele tava latindo muito Sim Gente Abre ele rapidinho pra gente ver Olha quem vai sair daqui dentro Em 3, 2, 1 Olha, ele já tacou o tapete dele todo Deixa eu fechar aqui Senão ele corre pra lá Olha que lindo Tivemos que trancar ele ali um pouquinho Pra ele parar de latir Porque se ele escuta a Duda gravando Ele começa a latir É, ele late muito Então, ó, galerinha É tudo bagunçado Ali é um monte de coisa que eu coloco Pano de chão Quando é chuva Vassoura Então eu não vou mostrar muito não Porque ela teve isso horrível Então é uma área secreta Então a gente agora soltar o paçoquinha por aqui ou não? Peraí, deixa eu passar logo pra fora Peraí Então, galerinha, olha Essa aqui é a cozinha Então agora bora entrar pros cômodos Né? Pro quarto, banheiro e tal Gente, como vocês podem ver A gente gosta bastante de quadros Tem quadros no rec Quadro na sala E um quadro no corredor Esse quadro Eu acho que é o meu preferido Porque ele é preto e branco Tem uma rosa E eu adoro rosa Minha flor preferida Aqui, como vocês podem ver Né? É a porta mais decorada É a minha Que aqui tá escrito É a do Arta Ferrão E eu coloquei um monte de adesivo Da Lilica Repelica Hashtag Lilica Repelica Menor Então, bora pro meu quarto Já que eu mostrei a portinha Galerinha Ai, tá bom Vem Galerinha, esse é o meu quarto Se vocês não viram O tour pelo meu quarto Vai estar 15 minutos de cart O meu quarto Ele não mudou Vocês também conhecem O quarto da Duda Galerinha, desculpa Se tiver a iluminação Um pouquinho ruim É, porque Nós não estamos usando softbox Cada hora a gente tá Num canto da casa Diferente Aqui, olha Onde está O softbox tá ali O outro tá guardado Porque ocupa muito espaço É Então, ali, ó Tem um baú cheio De brinquedos da Duda Meu celular Celular da Duda carregando E A cama da Duda Lotada De bichinhos A parede da Duda Também Tem bichos Tem três Brateleiras Com bichos Não Três, não Duas As duas de cima E essa aqui Eu guardo Cadernos Livros, é É, cadernos Antigos Então o quarto da Duda Tá meio bagunçado Galerinha É, não tá tão arrumadinho E gente, vocês vão falar Meu Deus, o que é isso? São capinhas de celular Mas é normal o quarto da Duda Tá assim Porque a Duda não é Não sou organizada Organizada Tá sempre com o quarto bagunçado Aqui é o armário da Duda Mas hoje não é tour pelo armário É tour pelo meu quarto Tô pela minha casa Pela minha casa, é Né, Duda? Sim Então, galerinha Esse é o quarto da Duda Gente, vocês também mais ou menos já conhecem o quarto da Duda Gente, vocês veem meu quartinho arrumado Mas é porque eu arrumo também De vez em quando, né, Duda? Aqui é o banheiro De frente tem o banheiro da Duda É Que vocês também conhecem Que cansa de aparecer em vídeo O banheiro da Duda É pastilhinha roxinha Que a Duda escolheu A toalhinha da Duda Vai tomar banho, Duda? Olha, a toalhinha de princesa Sempre tem a toalhinha da Duda No banheirinho dela A pia E algumas coisas Que tem algumas coisas Que a maioria Essa brasileira Tem os meus cremes E as coisas da minha mãe e do meu pai É Perfume, desodorante Mais perfume O armarizinho O vaso continua com a tampa quebrada Se você não viu o vídeo Que a Duda quebrou a tampa do vaso Vai estar aqui nos cards E não repitam isso em casa Não repita o que a Duda fez em casa E toda vez que a gente sai pra comprar A gente esquece a marca do vaso E não traz a tampa Quando a gente lembra da marca do vaso A gente vai no shopping E não tem lugar que vende É Mas uma hora vai encontrar essa tampa Uma hora nós vamos deixar Então bora pro quarto da minha mãe Agora o quarto da mamãe e do papai Tem gente Tava dormindo Que coisa horrível Olha a galerinha Ele tá trabalhando Tava não Tava dormindo não, gente E aí, galerinha, tudo bem? Gente, aqui está o papinho Então aqui tem a cortina É a janela O ar condicionado E o armário do nosso quarto Também com algumas fotinhos nossas de viagem O papai não faz parte da decoração Fotinho da Duda pequena O papai A cama da mamãe e do papai Que a Duda participa Porque ela dorme com a gente Eu participo, chuto Deixa eu virar aqui O outro lado do armário Gente, eu amei o quarto da mamãe Futebol Que o papai está assistindo E Peraí, Dudu A gente sai Sai não Dentro do quarto da mamãe É, dentro do quarto Tem o banheiro da mamãe e do papai Sim Gente, não muda Eu acho que vocês também já viram em algum vídeo Ou seja, vocês já viram a nossa casa toda Nos vídeos Mas como vocês pedem muito tour pela minha casa Nós fizemos A única coisa que muda É que O banheiro é igual Só que o banheiro da mamãe e do papai O revestimento é de madeirinha Imitando É um piso que imita madeira, né? Porque é dentro do box Então se molhar a madeira estraga Nossa, toalhinha O vaso solitário O armáriozinho A pia Esse aqui não está com o tempo quebrado Esse não está Graças a Deus A Dudinha não quebrou Então é basicamente isso É Isso é o nosso bloco Nossa casa Sim Então Essa nossa casa Ela é bem pequena Mas eu amo ela do jeito que ela é Sendo pequena Sendo grande Você tem que amar a sua casa Mesmo ela sendo simples Ela sendo muito grande Sendo pequena A nossa é pequena E a gente ama do jeito que ela é Então você também tem que amar a sua casa Tá bom? Então Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no meu canal E tchau, tchau Ah Também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês que me assistem Tchau Até os próximos vídeos Pum Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau